Minha gente, semana passada, postamos um vídeo falando sobre o vocabulário dos foveiros. Menina, descobri que o vocabulário é bem mais extenso do que eu pensei, viu? Por exemplo, você reconhece o foveiro quando ele vai atender o telefone. Ele não fala assim, alô, quem é, não. Ele fala, alô. Como é, né, minha gente, que a pessoa muda a expressão de alô pra alô? Já vi várias pessoas atender o telefone dessa forma, desse jeitinho. Outra coisa, quando o foveiro quer falar, se referir a alguém fofoqueiro, sabe, doer de falar demais, que fala o que não sabe, aquelas tias que ficam de manhã cedo varrendo a porta de casa pra ver quem sai, quem desce, quem entra, quem sobe. Pois é, as bocas de afofo, eles não chamam de fofoqueiro, não, boca de afofo. Outra coisa também, quando eles querem defender uma causa, falar alguma coisa, eles sempre falam no finalzinho, né, pelo certo parceiro. Outra coisa também, foveiro, ele não tem amigo, miga, né, ele tem cero e cera. A abreviatura é de parceiro, é cero e cera. Parece até que tá falando que vai tirar a cera do ouvido, né. Outra coisa também, aqueles foveiros assim, moleque, que gostam de roubar o que é dos outros, sabe, nem todo foveiro é ladrão e nem todo ladrão é foveiro. A gente tira pela política aí, né, que os caras tão roubando em alta, todo mundo estudou em escolas boas, em faculdade, tudo bonitinho, e roubam. Nem todo foveiro é ladrão, nem todo ladrão é foveiro, só com estudo, tá bom? Então, quando ele diz que vai roubar, ele não diz que vai roubar não, pra não dar pinta. Eles falam que vou fazer o corre, tá bom? Outra coisa também, quando algo tá sendo providenciado, eles dizem assim, vai chegar, vai chegar. Quando uma pessoa, ela cumpre o que fala, ela diz assim, né de boca não. Não, é, pois é, não é de boca não. Também tem outra expressão que eu já ouvi, quando eles encontram os amigos na rua. Qual foi a pivetona? É, assim também, outra expressão pra usar com os amigos. Eu falei também sobre, é, que eles falam que vai bagaçar alguma coisa quando vai comer, né. Também tem, eles falam assim, vou bagaçar alguma larica ali. Também dessa forma que eles falam. E por último, tem uma expressão também que eu já escutei algumas vezes, mas eu não me lembrava. Quando tá tudo, tá tudo muito estranho, tá acontecendo alguma coisa de errado. E eles falam assim, o bagulho tá louco. Pois é, o bagulho tá louco.